Lapa, vocês são maravilhosos, incríveis, muito obrigada pelo carinho, pela energia e pela alegria, eu amei estar com vocês. E aí o Elibaldi? Ele perdeu. Agora segura esse bumbum da maldade aí, vai. De dia ela bebe, de noite também. Não tá dando tempo de sofrer por ninguém. Quem tem dó de quem, tá na lista negra dela, vai pagar dobrado todo o mal que fez pra ela. Se você é o alvo do bumbum malvado, que bate, que bate, que bate, que grave. A mira é certeira, é tiro de sniper. É o bombardeio do bumbum. Tum, 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 ela acertou mais um. Tum, 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 não vai sobrar nenhum. Tum, 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 tum. Esse é o bumbum da maldade, que bate, que bate, com grave. Que bate, que bate. Tum, 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 tum.